Música Alunos lotam Câmara de Vereadores para assistir sessão. Câmara.com você visita a Escola Duarte Magalhães. Grupo Escoteiros Duarte 14 Bis tem reconhecimento de utilidade pública. E ainda implantação de radares na cidade, academia ao ar livre, reposição de aulas na rede municipal. Alguns dos assuntos desta semana na Câmara de Vereadores que você revê a partir de agora. Música E os vereadores mirins participaram de uma roda de conversa com integrantes da Secretaria Municipal de Educação. Nesta quarta-feira, 23 de agosto, os vereadores mirins receberam na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul uma equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Composta por 12 membros, a equipe veio debater com os jovens como as aulas podem ser mais interessantes. Na visão das próprias crianças e adolescentes. Os vereadores mirins conversaram com colegas de classe e de outras turmas, trazendo os problemas enfrentados e sugestões para melhorias. Para o professor André de Brito, assessor pedagógico da Secretaria de Educação, a troca de ideias entre alunos e equipe pedagógica foi benéfico para ambos. O ponto de vista deles, não só sobre a sala de aula, mas como um todo da escola. Isso eu achei interessante alguns pontuarem a questão de ir até a sala do pré e falar com os professores sobre o que envolve eles dentro da escola. Eu acredito que foi um pontapé inicial de um programa, de um projeto que a gente vai levar ainda por muito tempo. A vereadora mirin Fernanda Gorges afirmou que é muito importante esse interesse por parte da Secretaria de Educação, saber o que pensam os estudantes. A gente conseguiu trocar ideias, compartilhar ideias, e assim, todo mundo conseguiu se expressar melhorias nas escolas, fazendo um desenvolvimento melhor nas atividades, ajudaria muito no desempenho. Então eu vi por esse lado, como aluna, muito importante para eles saberem também o que a gente pensa. Joel Correia, coordenador do programa Vereador Mirim, afirmou que o envolvimento de todos, vereadores mirins, colegas e profissionais das escolas, foi muito importante para que o encontro fosse um sucesso. A gente pôde ouvir sugestões muito legais, sugestões verdadeiras, sugestões que saíram lá da realidade de cada aluno, e com certeza vai contribuir bastante para a Secretaria de Educação planejar algumas atividades diferenciadas dentro da rede de ensino. E o vereador Marcelino Gruner convidou os demais parlamentares da Casa para que participem daqui a alguns dias da inauguração da unidade de minimamente processados lá no bairro Garibaldi. O evento ocorre no dia 1º de setembro, às 13h. A unidade, que fica no antigo abatedouro, pretende estimular os hortifruti-grangeiros jaraguaenses e ajudá-los na comercialização de seus produtos. E alunos de duas escolas participaram da sessão da Câmara de Vereadores na última terça-feira. Jovens do Instituto Educacional Jangada e da Escola Euclides da Cunha participaram da sessão da Câmara de Vereadores integrando a programação do programa Câmara.com.vc. A equipe do programa visitou as escolas nos meses de maio e junho, e agora foi a vez dos alunos conhecerem de perto os trabalhos do Legislativo. Além de participar da sessão, os estudantes entregaram ao presidente da Câmara, Pedro Garcia, reivindicações de melhoria para a cidade. O vereador Jaime Neguerbon informou que foi abordado recentemente por moradores do Garibaldi que solicitaram a implantação de uma academia ao ar livre. Os moradores argumentam que a localidade é uma das mais populosas e mais antigas, porém, ainda não possui uma dessas academias, como é o caso em bairros menores. Neguerbon afirmou que irá fazer uma indicação e conversar com a secretária de Esporte, Cultura e Lazer, Natália Petri, para ver a possibilidade de atendimento a essa demanda. O vereador Anderson Kastner lembrou que haverá uma reunião dos vereadores com a secretária Natália no final deste mês para discutir um novo modelo de academia. Conforme ele, o modelo atual apresenta muitos problemas, como a deterioração dos equipamentos, as condições de higiene dos locais, entre outras coisas. E o Grupo Escoteiros do Ar, 14 Bis, foi reconhecido como de utilidade pública nesta semana. O grupo foi fundado em 2014 e trabalha com atividades educacionais, culturais e filantrópicas com jovens entre 6 e 21 anos de idade. O autor do projeto, Anderson Kastner, lembrou que, para ser reconhecida de utilidade pública, a entidade precisa comprovar os serviços prestados à sociedade jaraguense. Campanhas de limpeza em linhas férreas, ciclovias e meio ambiente e distribuição de panfletos de conscientização ecológica foram algumas das atividades lembradas por Kastner. E o vereador Alindo Rincos relatou que, no último final de semana, acompanhou junto com o vereador Ronaldo Magal a reposição das aulas na rede municipal de ensino que ocorre por conta das aulas perdidas durante a greve dos funcionários públicos no início deste ano. Segundo ele, muitos pais relataram como está sendo feita essa reposição e que metade das salas estavam ocupadas. E o presidente da AMA relatou, durante a semana, na sessão da terça-feira, as atividades desenvolvidas pela entidade aqui no município. Atendendo o requerimento do vereador Anderson Kastner, o presidente da AMA, Associação Amigos do Autista, Clécio Sidney Gonçalves, participou da sessão desta terça-feira, 22 de agosto. Clécio veio ao plenário falar sobre as atividades da entidade em Jaraguá do Sul. O contato com a Câmara de Vereadores serviu para a associação demonstrar, além das suas atividades, as dificuldades que vem enfrentando. Os vereadores se colocaram à disposição para auxiliar. O vereador Marcelino Gruner ressaltou durante a semana e comemorou, inclusive, a implantação de radares aqui no município que auxiliarão na identificação de veículos com algum tipo de irregularidade. Com essa tecnologia, veículos furtados poderão ser identificados e monitorados pela polícia militar. Marcelino ressaltou que hoje a segurança é uma das prioridades, e essa ação vem ao encontro dos anseios da sociedade. E o Câmara.com visitou nesta semana o Colégio Duarte Magalhães. Contando com a presença de aproximadamente 200 alunos, as nove turmas do terceiro ano do ensino médio, dos turnos matutino, vespertino e noturno, tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a divisão dos três poderes, as funções do poder legislativo e o papel dos vereadores na política. O aluno Lucas de Souza Ribeiro frisou a importância de conhecer mais sobre os poderes e a função de cada um na sociedade. Essa palestra foi muito construtiva porque deu-me a entender a respeito da Câmara de Vereadores, do seu papel na sociedade, de todo o trabalho que o prefeito, os vereadores e demais cargos fazem na comunidade e a importância do meu voto. O aluno Felipe Gabriel Fernandes ressaltou a importância do voto, dizendo que muitas vezes não se tem noção do quão importante ele é para a sociedade. Às vezes a gente não tem noção do que fazer com o nosso voto, então a gente tem que entender que ele é importante para a sociedade e que com ele a gente pode mudar a estrutura da nossa cidade. Como parte do programa Câmara.com.vc, estes alunos foram convidados a participar da sessão ordinária do dia 12 de setembro na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Nessa visita, um aluno poderá usar a tribuna para apresentar sugestões e reivindicações preparadas pelos jovens. E o presidente da Câmara, Pedro Garcia, informou que nesta próxima semana, segunda-feira, estará reunido ele e outros dois funcionários da Casa com representantes do Tribunal de Contas do Estado. A intenção é verificar se os andamentos contábeis da Câmara estão em dia e se há novas regras e observações a serem feitas sobre as contas do Legislativo. García ainda ressaltou que a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul não tem nenhuma pendência no tribunal. A audiência é às 15h, na sede do Tribunal de Contas, em Florianópolis. Os vereadores Celestino Klinkowski e Marcelino Gruner convidaram os demais parlamentares para que participem, na próxima terça-feira, dia 29, de uma audiência pública com o IFAM sobre a preservação do bairro Rio da Luz. A reunião acontece na Igreja Luterana Apóstolo Paulo, às 18h30. Klinkowski lembrou que a região é tombada e que isso engessou a comunidade, impossibilitando muitas ações que os moradores desejam realizar em suas propriedades. Gruner afirmou que a população da região só recebeu, até agora, os ônus do tombamento e que está na hora de receber os bônus. E o vereador Isair Moserudico avisou que um novo recurso foi liberado para a Via Verde aqui no município, através de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Bauer. Mais de R$ 203 mil foram destinados a essa obra. O vereador ainda lembrou que esse dinheiro junta-se aos R$ 2.560.000 que já foram liberados anteriormente. E o Plano Municipal de Saneamento Básico foi apresentado aos vereadores nesta semana. O plano é uma obrigação legal no que diz respeito ao desenvolvimento do saneamento básico das cidades. Em Jaraguá do Sul, o plano atual é de 2012, por isso a necessidade do trabalho de revisão que foi realizado. Segundo o engenheiro sanitarista da Samai, Marcelo Arenhardt, alguns pontos se destacam no trabalho de revisão, principalmente quanto às metas a serem atingidas. Drenagem urbana, que deve evoluir, segundo ele. A busca por solução para o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos e ampliação da cobertura de água e esgoto no município. E o vereador Marcelino Gruner comemorou durante a semana a notícia que recebeu da secretária de Cultura e Esporte e Lazer, Natália Lúcia Petri, sobre o processo de licitação para a revitalização do espaço da arena. Segundo o vereador, o projeto prevê quadra poliesportiva, centro de iniciação esportiva e pista de bicicross. Gruner espera que a obra seja como a área externa do ginásio Arthur Miller. Eugênio Jurasek também sugeriu que a areia fique aberta para a visitação do público durante o período em que não há eventos. E o vereador Arlindo Rincos pediu aos vereadores da base de governo que ajudem os servidores municipais a conseguirem o reajuste salarial pedido pela categoria. O presidente Pedro Garcia afirmou que ele participou de uma reunião com o secretário de administração, Argus Burgat, e que ele garantiu que essa situação está sendo avaliada pelo executivo. E o relatório final da comissão processante começará a ser elaborado a partir de agora. Os membros da comissão processante número 1 de 2017 estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira juntamente com o setor jurídico e comissões da Câmara. No encontro, foram definidos os próximos passos do trabalho. Com a entrega das alegações finais do vereador Arlindo Rincos, o relatório final começará a ser elaborado a partir de agora. Segundo o presidente da comissão, Marcelino Gruner, a intenção é encerrar essa etapa até a primeira quinzena de setembro. E o vereador Anderson Kastner defende a transformação da região de Jaraguá do Sul em uma região metropolitana. No encontro, foi solicitado ao deputado que Jaraguá do Sul se transformasse em uma região metropolitana e não estivesse apenas inserida na de Joinville. Mas as tratativas sobre esse pleito não prosperaram. Estes os destaques da semana. O Câmara em Destaque retorna na próxima edição. Você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo aqui pessoalmente, na sede da Câmara, através das nossas redes de comunicação, no site jaraguadosul.sc.leg.br. Até a próxima semana.